Saudações, deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Willer, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius Clone Parte 2 aqui. Exatamente, rapaz, nós estamos falando da novela O Clone, estamos falando aqui de clones de Mortal Kombat que estão retornando nesse vídeo de hoje, meus amigos. Vocês curtiram demais a parte 1 que a gente fez aí, e é claro que tem muita coisa zoada ainda pra gente poder comentar, então é por isso que estamos fazendo aqui essa parte 2, que vocês nos pediram muito, cara. Antes de começarmos com essa listinha, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanius, use aí os seus poderes de Alanius Shisung e se transforme aí, cara, nessa primeira coisa horrorosa que a gente tem que poder comentar nesse vídeo de hoje. Nossa, horrorosa é uma palavra muito boa pra definir isso aqui. O primeiro jogo da nossa lista aqui se chama Time Killers. Dentre os vários clones que a gente trouxe aí, alguns deles não eram pessoas, eram sprites, né? Mas que tinham a mesma ideia do Mortal Kombat, sangue e fatades no final. E esse Time Killers, ele vem com essa mesma ideia, que é bem zoado mesmo assim, cheio com sprites, bastante sangue, muito exagero e feio pra caramba. Exatamente, cara. A gente logo vê, vocês estão vendo aí o gameplay rolando no fundo, né, cara, porque o negócio é meio bizarro, os personagens são totalmente cartunescos, né? Dessa vez eles não usaram pessoas ali pra poder construir os sprites, como o Alanius falou, né? Igual a gente conhece do Mortal Kombat, como é o Creed Instinct, entre outros clones que a gente trouxe na parte 1 também. E a diferenciação aqui, né, Alanius, que não tem um Finish Him, igual tem no Mortal Kombat, né? Durante as lutas ali, como vocês podem ver aí que tá rolando, tem um personagem, por exemplo, esse da motosserra que tá sendo mostrado aí, né? À medida que você vai lutando, que você vai acertando a motosserra no inimigo ali, você vai desmembrando ele. Uma hora você arranca ali uma parte da fruta, aí no final ali você pode arrancar a jaca também, então assim vai, entendeu? Então os outros personagens também tem armas cortantes, tem um cara também com a barbona ruiva que usa o machado, então é a mesma finalidade. E o gameplay, cara, ele é um tanto esquisito, sabe? Porque você pula com os personagens, né, Alanius, quando você cai no chão novamente após o pulo, dá aquela tremida no chão, assim, eu falei, caramba, mano, o que é isso? Esse é um cloninhozinho feio pra dedéu, e é o primeiro da nossa lista aí, e se preparem, porque a coisa só piora. Exatamente, cara, vai só piorando o negócio aqui. E o próximo da nossa listinha aqui, meu querido Alanius, é um aí, rapaz, que algumas pessoas podem até conhecer, chamado Bloodstorm, que também tem a mesma finalidade aí, rapaz, imitar Mortal Kombat, obviamente. E o jogo, cara, tal qual é esse último que a gente comentou, que é o Time Killers, ele também tem um aspecto mais cartunesco, entendeu? Eles não usaram pessoas pra poder construir os personagens ali, moldá-los e construir os sprites e ficar aquele negócio esquisito. Não, é tudo cartunizado mesmo, mas tal qual o Alanius disse, o negócio é sanguinário, bagará, entendeu? Voa groselha pra tudo que é canto ali, a movimentação é muito esquisita também, é meio travada. É um negócio assim, que você vê a pessoa jogando ali nos vídeos, você pensa assim, cara, essa pessoa que tá jogando aí deve tá tendo uma dificuldade danada, porque o negócio é um tanto quanto esquisito a movimentação ali, sabe? E tem as finalizações marotas também, como sempre, né? Não só os fatales, mas tem algumas finalizações de cenário também, né, Alanius? Eu joguei esse jogo no meme, uma das coisas que eu achei mais estranha nesse jogo, além do design dos personagens, foi a movimentação, porque parece que os membros se movimentam independentemente, mancha? Exatamente. Você aperta o soco assim, não tem uma movimentação orgânica, é só o braço que vai, assim. Então, é um negócio muito louco, muito bizarro, ele é bem cartunesto mesmo, o sangue e tal, né? Quando a gente vê aí toda a tintura vermelha espalhando pelo cenário, cara, é muito feio, jogo muito mal feito, no sentido de gameplay, é muito estranho de se jogar, o visual dele, o character design, os traços, né? A arte não é legal, fica meio tudo muito desproporcional. Esse jogo, ele tem uns instantes fatais muito estranhos aí, joga o cara na parede e prega o cara nos chifres do negócio de gelo. É feio demais, cara, é muito ruim esse joguinho aí. Pois é, cara, ele é muito zoado mesmo. Então vamos aí para a próxima indicação, Alanius? Ele já volta naquele lance de trazer pessoas, tentar renderizar aí fotos, né? Só que a gente consegue perceber que eles não obtiveram nenhum sucesso nisso daí, porque diferente do Mortal Kombat 1, que trouxe pessoas ali, né? Eles filmaram, pegaram os vídeos, depois transforma tudo em imagem sequencial, tira os excessos ali para salvar um pouco de memória e joga ali tudo bonitinho. Esse daí, eu acho que eles pegaram, aparentemente, dois quadros ali, três quadros de cada personagem. Os caras pulam, parece uma tábua pulando. Mano, você pega duas portas para lutar ali, é a mesma coisa que você vê esse jogo, os caras se batendo. Esse que o Alanius está falando, gente, é War of Succession o nome do jogo. É, exatamente, esqueci de falar o nome. Pois é, cara. E esse jogo, ele realmente é um tanto estranho, porque assim, a gente vê, como o Alanius falou, as animações parecem que estão pulando o frame, cara. O negócio não é nada suave, assim. Você dá um salto com o personagem, ele parece que ele liga um foguete para ele poder ir para o outro lado da tela, entendeu? Quando ele dá esse pulo. Em alguns cenários, a gente vê também a movimentação da câmera, né? Ela se aproximando do cenário, quando os personagens estão próximos, e ela se afastando quando eles estão um pouco mais longe uns dos outros, né? A câmera, ela se movimenta de um jeito muito esquisito, cara. Assim, não é nada natural o negócio. Ela do nada, tipo assim, opa, dá aquela afastadinha, tipo, opa, deixa eu chegar perto de novo, entendeu? Tipo, do nada. É muito estranho, cara. Era muito comum na década de 90, a gente encontrar jogos que tivesse esse zoom, né? Na hora da luta. Art of Fighting, por exemplo, né? Trabalhava muito com isso. Joguinho da SNK aí, você chegava perto, dava aquele zoom, dava mais longe, dava aquela distanciada. Mas a coisa era trabalhada de forma orgânica, né? Uma coisa que acrescenta o dinamismo da luta. Não é esse treco tudo atrapalhado aí, não. Isso atrapalha, deixa tudo muito bagunçado, você não consegue perceber o que tá acontecendo. Parece cena mal feita em filme de luta, que você não vê o que tá acontecendo, só vê braço passando, assim, porque a câmera fica muito perto e fica só tremendo e seguindo o movimento, assim. Você não consegue acompanhar. Exatamente, cara. E o jogo, ele roda numa velocidade tão esquisita, como vocês podem ver aí no fundo, que ele tem as finalizações dele. Da forma como a gente vê ele rodando ali, é bem possível perder o finishing, por causa da velocidade que você tá apertando os botões e a forma como a animação acontece ali, entendeu? É muito estranho, cara. É muito bizarro mesmo esse jogo. E o próximo jogo aqui da nossa lista, meu querido Alanis, descendo essa ladeira deliciosa, como a gente costuma fazer nesse vídeo de piores, A gente tem agora Expert No Mercy, que, meu amigo, esse jogo também é um tanto quanto esquisito, sabe? Ele é um... vocês tão vendo o gameplay aí no fundo? Cara, ele é um jogo muito travadão, sabe? A gente vê ali também que foram usadas novamente pessoas pra poder fazer os personagens aí, pra poder colocá-los ali naqueles sprites e tal. E como o Alanis disse, eles pegam aqueles vídeos ali e transformam em imagens sequenciais, parece que nesse jogo faltou sequências, entendeu? Porque tem hora que eles fazem os movimentos ali, aí dá aquele pulo ali, tipo, uai, mas faltou um movimento ali que eu acho que eles cortaram do negócio, entendeu, né, Alanis? Tá faltando um frame nisso aqui. Tá faltando uns frames esquisitos aí, entendeu? Eu costumo criticar essas animações mais toscas e tal, mas esse daí merece prêmio, cara. Prêmio de pior animação de clone de Mortal Kombat. Muito ruim. As animações, elas são muito bagunçadas, elas atrapalham muito na visualização do que tá acontecendo dentro da luta. É terrível. A hora que eu vi esse Expert No Mercy, eu falei, o que que tá acontecendo aqui, cara? Pois é, cara. E esse jogo, ele também tem finalizações, né, os famosos Fatalities aí do Mortal Kombat. Só que nesse aqui, cara, tem um exemplo aqui que eu vi que eu vou comentar agora com vocês, que é o seguinte. Tem um cara lá que tá com um kimono vermelho, quando ele finaliza o oponente, ele dá uma bica nas costas dele, que sai o coração do boneco ali, entendeu? Aí ele vem voando lentamente na tela assim, bate, né, como se estivesse batendo no nosso rosto, né, como se estivesse batendo no nosso rosto, né, que a gente tá jogando ali e tal. Aí vai e prega aquela groselha ali e o negócio aí começa a descer assim, cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Uma outra coisa que eu queria comentar a respeito desse Expert No Mercy, que sentido tem pra um jogo de luta, a introdução começar com uma câmera filmando a cidade e de repente, do nada, ela vai e pega uma pista como se fosse um jogo de corrida e bate num caminhão. E aí começa o menu inicial. A hora que você começa o jogo, a câmera tá de novo numa pista, em alta velocidade. Dá a impressão que você vai jogar, sei lá, driver, manja, alguma coisa assim. Sim. Muito bizarro, cara. Não faz sentido nenhum essa introdução. Eu não vou falar do visual, né, porque é uma coisa antiga. Então, não vou comentar muito a respeito da questão da qualidade do CGI. Mas, gente, que coisa ruim. Então, vamos aí para a última indicação desse vídeo de hoje aí, Alanios, que é o pior de todos aqui, cara. Cara, esse é o gran finale, né? Sim. A gente deixou o melhor aí pro fim, porque Way of the Warrior, cara, a única coisa que tem de bom nesse jogo, a música aqui me lembra muito White Zombie. Não sei nem se é. É a única coisa que salva. Eu acho que os caras da época deviam usar esse jogo como toca disco. Deixava lá tocando a música, porque eu não vejo outro motivo pra você comprar um negócio tão ruim desse. É, cara, o gameplay é bizarro, entendeu? É muito esquisito você ver. Os personagens, quando eles pulam, parece que o jogo não tem gravidade. Ou então respeita pouco as leis da gravidade, porque eles dão um salto, meu amigo, que eles voam 360 de altura. Já começa daí. O gameplay, ele é esquisito também, tal qual alguns outros jogos que a gente já comentou nesse vídeo aqui, que os frames parece que eles não foram totalmente construídos numa sequência certinha, pra gente poder sentir um pouco da suavidade dos movimentos. É estranho. E, rapaz, tem algumas coisas nesse jogo aqui, né, Alanios, que a gente tava até comentando em off, que, meu amigo, começando com alguns personagens que a gente tem uma quitana ao contrário, aqui é um quitano, entendeu? É, quitana. É, misturado com o Raiden, entendeu o negócio aqui, porque ele tem um chapéu de palha ali. A finalização desse personagem específico, isso é só um dos exemplos, viu? O cara, ele tá com dois leques, como se fosse a quitana, e um chapéu de palha, como se fosse o Raiden, né? Só que na finalização dele, rapaz, ele joga os dois leques no chão, pega o chapéu de palha, joga no cara, aí corta a jaca do boneco. Ele virou um Kung Lao. Exatamente. Cara. Vamos ver, o cara tem os leques da quitana, o chapéu do Raiden e o fatality do Kung Lao. É muito bizarro, cara, tem uma personagem lá com um kimono vermelho também, ela tem um fatality do Kano, rapaz, só que o fatality do Kano, o dela, que ela tira o coração do boneco ali, né, é um tanto quanto esquisito, que ela coloca a mão ali, aí ela dá uma mexidinha ali, suave e tal, tipo, deixa eu ver, tem um negócio aqui, deixa eu tirar pra mim rapidão, entendeu? Aí quando ela puxa o negócio, ela fala com aquela vozinha, your heart is mine. Eu falei, ah... Alguns personagens, o design, extremamente inteligente, né, a gente vê, por exemplo, o Ninja, que é um ninja, e o nome dele é Ninja, então a gente percebe, assim, que, né, transbordava, né, a criatividade ali. As letras de alguns nomes ali, por exemplo, desse do Ninja, você não consegue ler o que tá escrito. Não consegue, é. Um outro personagem aí, um japonês, Nobunaga, né, eu não sei, eles não colocaram nomes pros personagens, criaram logotipos. Cada um é escrito de uma forma diferente, alguns você consegue ler, alguns você não consegue ler. Esse Nobunaga, quem sabe um pouco da história japonesa aí, Nobunaga Oda, foi um dos personagens mais marcantes da história japonesa. E aí você tem um cara que tem o mesmo nome dele, mas é pura vergonha. Ele tem uma finalização que é terrível, ele dá o mesmo golpe que ele dá a luta inteira, que é uma espadadinha feia ali, com uma espada monanica, e aí corta, essa é a diferença. O jogo em si tem algumas falhas muito grandes, por exemplo, alguns fatalities aí, onde o cara pega fogo, né, do Ninja, por exemplo, que o Ninja manda um choque pela mão ali, parecendo o Hayden. Pois é. E aí, os caras, de repente, escurecem, explodem. No caso desse Ninja, ainda fica saindo fumacinha da onde tinha um corpo ali. Ele tem algumas falhas muito ruins, muito terríveis, assim. A jogabilidade parece ser péssima pela movimentação dos personagens, você provavelmente não deve ter um controle muito bom. Deve ser um negócio muito difícil, aparentemente os comandos devem ser terríveis de sair, porque a gente não consegue perceber nenhum tipo de gameplay consistente nesse jogo, o que é um pouco diferente do que a gente viu até agora, porque até agora você tinha muito gráfico ruim, mas o gameplay parecia ser um pouquinho consistente, tirando o do Expecting No Mercy, o resto parecia ser um pouquinho mais consistente. Esse daqui, olha, sinceramente, bem nada que salva, cara, tirando o White Zombie. É, exatamente. Realmente, esse é um dos jogos mais bizarros que a gente viu em termos de clones de Mortal Kombat aí, e agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que você achou desses outros clones de Mortal Kombat que a gente trouxe nesse vídeo de hoje, que vocês acharam eles tão ruins, ou até mais, ou até piores mesmo do que os outros que a gente trouxe na parte 1, a gente aguarda os comentários de vocês aí, vai ser bem interessante, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou de fazer uma olhada na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é... Shou no Masi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho